Salve, salve, galerinha! Vai deixando aquele likezão aí já pra início de conversa, mano. Antes mesmo até de eu falar sobre o que é o vídeo hoje, apesar de você já ter visto no título, já deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Galerinha, hoje, dia 7 de novembro, eu tô gravando esse vídeo agora meia-noite e 11, sabadão, mano, já é sabadão, já tem 11 minutos do sábado do dia 7, e hoje é aquele dia que todo mundo tava esperando, e cara, só coisa top, galerinha. Vamos entrar aqui no Free Fire, se liga, maluco, no que chegou. Chegou a mochila das asas negras, né? A asa negra lá, aquela asa top já chegou aqui também, e chegou um outro pacote muito top, né? Mas primeiro vamos falar aqui sobre o evento Gostosuras ou Travessuras é festa, né, mano? Hoje, dia 7 de novembro, é o dia que começa pra você coletar os fantasminhas brancos, que todo mundo queria, não sabia como fazer, muita gente saiu jogando, tá loucado, e não viu as datas, então hoje é o dia que você já vai coletar ele, tá? E você já vai poder tá trocando pela skin feminina. Vamos clicar aqui em mais info e já vamos ver, aqui já de cara você já vai ganhar 20 pelo login de hoje, tá? E o paraquedas, então já vamos equipar aqui o paraquedas Ilha do Halloween, prontinho, já tô com o paraquedas, e já tô com os 20 fantasminhas, né? É festa, tá aqui, então é hoje, tá? A partir de hoje você vai coletar. Após as partidas que você estiver jogando, eu não sei se no Contra Squad funciona, tá? Mas por via das dúvidas, cara, faça a partida clássica, mano. Vai lá, joga, mata um, dois, aí se explode num barril e tal, só pra ver se vai cair, beleza? Eu ainda não testei, porque agora que faz 10 minutinhos que atualizou, certo? Então eu ainda não testei, mas você já pode ir testando aí, beleza? Então tá aqui, ó, já coletamos ele. E aí é nas trocas aqui, ó, já habilitou pra gente pegar aqui, ó, já dá pra mim pegar a cabeça e isso aqui, né? Mas eu vou coletar primeiro tudo e depois vou vir fazendo o limpo aqui no evento, beleza? Então vamos ver o que tem mais. E chegou a recarga Mochila Anjo Caído, cara. Essa mochila que tá sendo muito aguardada, que é uma das mochilas mais tops do Free Fire, até porque a textura dela dentro do jogo, mano, se você joga no normal ou no ultra, cara, você vai ver que textura bonita. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tanto que vocês estão notando aí que a qualidade do vídeo tá bem melhor que eu tô gravando em HD, Full HD, aliás, pra mostrar a qualidade dessa mochila, mano, que mochila top. E ela chegou aqui, né, através do evento de recarga. Se você recarregar só um diamante, você vai ganhar aí essas caixas ali, a caixinha aqui, ó, essa caixinha que tem essas skins aí, que ainda não chegaram aqui no Brasil, mas chegaram através dessa caixinha. E se você recarregar 500 diamantes, você ganha a mochila, tá? E aqui embaixo tem um detalhe, mano, combinação perfeita, que a mochila mais o astro do pop vai dar aquela skin aqui, ó, essa skin muito top, né? Claro, mano, mas também, cara, imagina essa mochila usando o pacote do... daquele ninja preto, tá? Ou até mesmo também do aquele outro pacote que o Turzinho usa, que eu esqueci agora o nome, vai ficar muito top, né, mano? Vamos fechar aqui, ó, e vamos dar uma olhada aqui agora no... Aqui, ó, o Escolha Royale que chegou é esse aqui, tá? Ele vai de hoje até o dia 13, é o novo Escolha Royale que veio com o emote, esse emote aqui, tá? Essas outras skins aqui, tá vendo? Vem também a skin dessa famas, a skin do Pet Shiba, e essa caixa de loot aqui dentro, tá? Garanta todos com oito giros, né? Só que esse evento aqui, cara, tem aquele detalhe, né, mano? Normalmente, a skin final só vai sair no último giro, né? Ele começa a partir de nove diamantes, você primeiro tem que marcar aqui dois itens que você não quer, certo? Então vamos supor que eu não queira isso aqui que eu já tenho e isso aqui também, mano. Na verdade, isso aqui eu também não queria porque eu também já tenho. Então o que eu vou fazer, mano? Como isso aqui é... Eu vou tirar e vou colocar isso aqui, velho. Eu vou deixar a mochila aqui, apesar de que eu já tenho ela, mas vou tirar esses dois que eu já não tenho, pronto. E a partir de nove diamantes agora eu vou poder girar. É, cara, é bem provável que não vai sair no primeiro giro, ele só vai sair depois lá pelo último giro ou pelo penúltimo que vai sair a skin do pacote Astro do Pop, mano, tá? É muito raro, muito raro mesmo sair no primeiro giro. A menos que você esteja aí há cinco, seis meses sem recarregar diamante e você recarrega pra tentar pegar. Aí talvez, né? Vamos ver aqui, ó. A premiação começa com nove diamantes. Vamos supor que você faça aí que ele saia no sexto giro, certo? Então vai ser nove mais vinte e nove mais cinquenta e nove mais noventa e nove mais cento e noventa e nove. Opa, mais cento e noventa. Ai, calma que eu baguncei aqui também. Mais cento e... Eita, já foi, já baguncei tudo. Tá. Cento e noventa e nove mais quatro. Agora deu trezentos e noventa e nove. E mais... Ixi, baguncei foi tudo aqui, mano. Meu cálculo aqui que eu tava... Vamos de novo. 9 mais vinte e nove mais cinquenta e nove mais noventa e nove mais cento e noventa e nove mais trezentos e noventa e nove. Só aqui já deu setecentos e noventa e quatro se você girar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, tá? Aí mais trezentos e noventa e nove dá sétima vez e mais setecentos e noventa e nove do último giro. Tudo isso vai dar mil novecentos e noventa e dois diamantes pra você pegar tudo, certo? Então pra você pegar todos esses prêmios aqui, em todos os giros, você vai gastar mil cento e noventa e nove. Dois mil diamantes, cara. Compensa? Se você não tiver nada disso aqui, pode ser que compensa. Se você já tiver alguma coisa, não sei se vai compensar. Porque aqui é só o pacote, não tem a mochila. Mas claro que você vai recarregar, né? Pra você poder girar aqui. Então automaticamente você já pega a mochila e vai pegar ele aí por dois mil diamantes. Você pega tudo. Entendeu? Ele com a mochila, mais esses outros itens. Se a pessoa for um cara gemado aí, bão, financeiramente, ele consegue pegar tudo isso aqui e compensa pra ele. Mas pra nós que não temos dinheiro, que a gente raro às vezes recarrega. E recarrega de cinco, dez reais, mano. É mais difícil a gente tentar pegar isso aqui. O jeito é esperar ele voltar em algum outro evento, né? Como sempre, a garanhã sempre traz aí os eventos de volta. Roda do desconto, né? Isso aqui eu já falei no último vídeo sobre isso aqui. E aqui também chega junto o bruxão que é o chame de volta, né? E muita gente tava falando que o chame de volta você só vai conseguir chamar se a conta tiver a mais de 15 dias sem uso. Se tiver só com sete dias, não dá de usar o chame de volta, beleza? Agradeço de coração o mano que usou três contas que ele tinha lá e usou pra mim. E eu consegui pegar essa pintura facial, beleza? Brigadão aí, mano. Eu pedi pra você mandar uma mensagem lá no meu Instagram, no comentário. Mas tô aguardando até agora se ainda não mandou, beleza? Mas fica aí o meu recado pra você, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui? Bem, por enquanto é isso. Vamos ver se já tem na loja aquela skin pra gente dar uma olhada nela. Porque às vezes ela vem aqui na loja como aqui no novo, né? Ela aparece aqui, ó. Só que não apareceu, só apareceu só essa aqui. Essa aqui é a que tá no evento La Roda do desconto. Tá? É muito bonito, ó. Cabelinho, da hora. Já vi poucas pessoas usando, tá? Eu gostei muito da camisa, mano. A camisa é bem da hora, né? A calça. A calça é legalzinha, legalzinha. O sapato também eu achei muito da hora, tá? Opa! Pera aí. E aqui, mano... Esse aqui também é outro também que eu não vou pegar tão cedo. Ah, esse aqui também não. Mano, tem muitos skins aqui que eu não vou conseguir pegar, mano. Tão cedo. Porque tá difícil a situação, mano. A pandemia bateu o local aqui na minha cidade. E eu fiquei aí uns tempos sem trabalhar. Então tá difícil agora de recarregar. Ou até mesmo de fazer sorteio aqui no canal, mano. Tô impedido disso aí por conta de financeiramente. A gente tá sem condições, beleza? Mas dito isso, galerinha. O que você achou da mochila Anjo Caído? Do pacote todo ali do Anjo Caído? O que você achou, mano? É top ou não é? Comenta aí embaixo. E se 4 horas da manhã tiver novidade aí, a gente volta aí fazendo mais um vídeo. Lembrando que amanhã, sabadão, a partir das 16 horas, lá na NimoTV, eu vou estar fazendo live e também no meu canal secundário. Os links estão aí na descrição. Passa no meu Instagram também, galera. Me segue lá. Estamos rumo aí a pelo menos 100 seguidores no Instagram novo que eu fiz, hein? Já pra gente tá fazendo aí as lives e tudo mais, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí. Comenta qualquer coisa aí pra a gente tá conversando aqui, beleza? Vou dar a meia aí no primeiro comentário. Valeu? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Fui!